Opa galera, aqui é o Andapel, sejam bem-vindos a mais um mini-world Create a Survival! Galera, conseguimos encontrar mais um desse carinha aqui, eu tô feliz pra caramba! Gente, olha que magnífico, o cara tá querendo vender os negócios. Quem viu o episódio passado, aqui não tem nada né, quem viu o episódio passado sabe né, que tá querendo trocar 21 fluorescentes dessas plantas que tá aqui em cima pra poder dar essas conchas, e vocês sabem que eu ainda não desbloqueei todos os blueprints aqui de hora. Então, hum, eu tenho um blueprint que tá lá em casa, que eu não trouxe aqui, que seria perfeito pra isso, tá bom? Bom galera, aqui a gente vai ter que tomar cuidado, porque eu vou ter que usar o gancho que a gente conseguiu fazer no episódio passado. Isso, pra gente subir aqui, se a gente encontrar alguma daquelas, daqueles minérios, a gente sobe hein, a gente sobe e tenta pegar. Por enquanto... Ai, socorro, 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 socorro... Eita, eu deixei a oficina ali! Nossa, ainda bem que eu vim pra cá. Deixa eu pegar a oficina, eu não posso ficar sem a oficina. Ei, cabeça! Nossa, esse gancho que ajuda, viu? Porque, ó, que coisa chata ficar... Nossa, diamante ali! A gente não pode desperdiçar nenhum diamante! Diamante é vida! Então, galera, hoje eu pretendo fazer aquela pistolinha de abduzir os bichos, tá? Hoje eu quero fazer. Só falta pegar esses cristais. Tem outras formas de a gente conseguir também, mas precisa de concha, né? Eu não tenho concha. Olha, mais um diamante! Ou pegando aqui nas ilhas flutuantes, só que tá difícil, viu? Tá difícil de encontrar. Será que aparece? Talvez eu precise encontrar mais um blueprint pra poder aparecer. Porque tem isso também. É, tem vezes que não aparece, a gente fica procurando e não aparece. Porque a gente precisa ainda desbloquear mais blueprints. Talvez seja uma boa a gente vasculhar por aí, andar por aí, né, galera? A gente tem o carro, a gente consegue andar de boa. Ai, socorro! Ai, esse bicho persegue até a alma. Nossa, é muito ruim andar por aí sem andar de carro, galera. É muito ruim. Nosso carro anda muito rápido. Aqui, olha só. Colocar aqui mais gasolina nele. Pera, aí, beleza. Não tem 100% de gasosa, mas... Dá pra gente andar bastante. Então, aqui, primeiro que eu preciso matar esses caras. Acho que eu preciso, hein? Vamos aproveitar e matar. Isso, boa. Ah, não dropou, gente! Eu vou aproveitar e colocar aqui, já que eu peguei isso aqui. Eu vou deixar... Bom que esses bichos não destrói. Isso, beleza. Vou deixar um aqui e esse outro aqui. Beleza. Não dá pra gente ativá-lo. Eu vou ligar aqui, pelo menos... Gravar localização de casa? Não. Ligar função de marcação local. Beleza. Marquei. Tá. Tá marcado. Tá de boa. Qualquer coisa eu venho. Só não vai dar pra gente vir pra cá. Tipo, não funciona. Porque tem que ligar isso aqui, ó. Sem ligar não vai funcionar. Pelo menos a gente marcou aqui. Engraçado, né? Quando eu não quero, eu acho dois. Tem dois, né? Desses carinhas. Gente do céu. Demora demais encontrar esse vendedor. É muito difícil. Galera, eu não tô desperdiçando nenhum cobre. Porque o cobre é muito importante pra gente fazer as coisas. Nossa, esse carro é muito bom, galera. Ficou muito bom. É que não precisa a gente fazer um carro todo sofisticado, bonitão. Primeiro que fica mais pesado. Segundo que não precisa, né? Galera, eu vou subir aqui. Vamos ver se tem alguma coisa lá em cima. Opa. Baixo ponto de fome? Ah, não acredito. Ah, ok. Vamos tentar. Pera. Não. Como assim baixo poder de fome? Eu nem tenho fome aqui pra poder. Ué, que esquisito. Eu vou ter que pegar, então, os ox. Ó, galera. Tomei um ox. E mesmo assim tá com baixo poder de fome. Como assim? Vamos ver agora. Agora funcionou. Beleza. Ai, ai. Vai ser complicado, hein? Beleza, galera. Bora tentar agora? Vai. Isso. Muito bom. Consegui. Nossa, tem muito aqui, galera. Tem muito, tem muito, muito, muito. Eu vou querer pegar tudo, 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 tudo. Gente do céu. Eu quero aproveitar aí todas essas ilhas e pegar, porque eu posso trocar com velhote e a gente pode ganhar mais itens com ele. Olha isso aqui. Eita, tudo nuvem. Olha isso aqui, que bom. Ó. Vem cá, ox. Ox, ox. Legal que agora ox dá pra pegar aqui. Pra plantar, seria bom pegar essas terras de horas, sabe? Tem que ter as terrinhas de horas. E aqui embaixo já é a pedra de horas, que a gente também precisa pra poder fazer aquela munição. Olha, já posso fazer a munição aqui, ó. Dá pra fazer oito dessas munições. Perfeito. Olha, galera. O velhote tava precisando de mais ou menos isso, hein? Olha lá. Achei um. Achei um. Então quer dizer que dá pra achar, sim. É porque eu não tinha achado. Meleca, 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 meleca. Eu vou morrer. Ai, pior que eu vou ter que matá-lo. Vai, 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 vai. Vai. Antes que ele chegue. Uh. 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 Bora comer. Gente, esse bicho, ele mata muito. Nossa, pera aí. Onde eu tava? Tava vindo pra cá. Beleza. Ah, melhor comer esse aqui, né? Nossa, precisa da outra broca. Hum. Esqueci desse detalhe. Gente, pra fazer ela, acho que precisa de ferro. Ai, precisa dessa linha de energia. E ainda madeira. Não dessa, da outra. Ou é dessa? Acho que é dessa daqui, hein? Ah, é madeiragim. Justamente, precisa dessa madeira. É, galera, encontramos aqui, mas a gente não pode pegar. Então a gente vai ter que voltar pra casa pra fazer isso aqui, hein? Só por causa dessa linha de energia. Miserento! Vai morrer! Ah! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Cadê, cadê, cadê? Uh. Pera. Ai! Fiz a pior coisa da face da terra. Me matei. Já pensou se eu tivesse no hardcore, eu teria morrido há muito tempo, galera. Eu agora tô tendo sérias dificuldades. Não, é fácil voltar aqui, galera. É só a gente seguir esse marcador que a gente fez. Mas eu quero vender os negócios aqui pro velho Yott. Mas esse bicho tá acompanhado. Velho Yott, eu tenho muito aqui, ó, pra te oferecer. Beleza, obrigada. O que que eu posso jogar fora aqui? Isso aqui. Beleza, Yott. Agora, não dá pra comprar. Não dá pra comprar nada. Será que dá pra gente fazer plantação aqui das coisas de horas? Vamos ver. Oh! Hum. Isso aqui é muito bom, galera. Eu vou fazer isso. Mas eu acho que ele quer um lugar escuro. Sendo assim, eu vou guardar aqui essas terras. Enfim, broca feita. Pronto. Eu posso até dar durabilidade pra ela. Olha, eu posso dar nível de sorte na mineração. Vai aqui. E velocidade de colheita. Nível 3 de sorte. E... Ok. Só não tenho durabilidade. Eu pensei que eu tinha. É, vai ficar sem durabilidade, viu? Agora sim, estamos de volta. Bora lá, carrinho. Tchá, 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 tchá. Vamos para aquele ponto ali, hein? É perto. Uhul! Eita. Deu certo. É muito bom quando a gente aperta o R. Uhul! Chega lá rapidão, gente. Beleza, galera. Cheguei aqui ao ponto. Agora é só ativar. Ótimo. Eu agora tenho mais um local pra explorar. Beleza. Agora, galera. Vamos ver direitinho se aqui tem ou não tem. Porque pelo que eu vi, dá pra gente ver. A gente não precisa mexer com os blueprints. Beleza, galera. Cheguei. Um. A gente precisa de quatro. Nossa. Quebrou rapidão demais. Que negócio que eu coloquei pra quebrar rápido foi super eficiente. E aí, galera. Eu não encontrei muito nessa ilha flutuante, não, hein? Vamos ver se a gente encontra em uma outra. O problema é que eu não tenho muita gasolina pra ficar andando muito pra lá e pra cá. Ih! Já acabou minha gasolina. Hum! E achei uma outra ilha flutuante. Beleza. Vamos ver. Ai! Tem uma estação aqui. Beleza. A gente pode ir pra outra estação daqui, hein? Essa daqui é grande. Espero que eu consiga encontrar, viu? Olha! Achei um bem ali. Nossa. Num lugar muito ruim. A gente vai ter que subir ali de alguma forma pra pegar, hein? A gente sobe. E depois... É. Ó! Vai! Ixi! É muito, muito alto. A gente vem aqui. Beleza. Agora vai, hein? Aqui. Ui! Ah! Ok. Agora eu não lembro onde era. Ah! É aqui, ó. Beleza, galera. Como é fácil pra gente tirar isso daqui? Porque seria legal se eu colocasse algum bloco. Só que embaixo não vai dar. Vamos lá. Torcer pra que... Isso! Beleza. Não funcionou. Ui! Tem um monte aqui. Olha! Tem mais um ali. Nossa! E já tem muitos. Uh-oh! Melhor eu correr. Melhor eu correr. Aí! Despistou. Despistou dele. Beleza. Mais um. Então, eu acho que eu preciso só de mais um pra finalizar. Só um, galera. Só mais um. Vamos ver? Realmente, só mais um, galera. Só mais um. Aqui tem pouco dessas plantas, hein? Bem menos do que aquela outra ilha que eu fui. Aquela outra ilha tinha um monte. Mas, pelo menos, aqui a gente encontrou mais da gravidade. Ui! Ele me viu. Ele me viu. Ui! Ele tá indo atrás de mim. Sai, cara! Eu tô com fome. Ai, eu vou ma... Nossa! Quem me jogou? Foi você? Beleza. Morreu. Me deu esse negócio. E eu vou comer isso aqui. Nossa! Pão é muito bom. Restaura a força, galera. Nossa! Eu vou começar a fazer muito bom. Uh-oh! Sai, bicho! Uh-oh! Estou caído! Vai! Isso! Ah, não! Tava pegando os negócios lá em cima. Ah, e agora estão vindo dois em cima de mim. Morre! Morre! Antes que ele me mate! Ah! Não! Nossa, jogou a bola! Ah, me matou! Tá, pelo menos eu recuperei todos os meus esforços. Gastei uma estrela, mas tá de boa. E me deu dois! Legal, gostei. Ah, mas eu tava lá em cima fazendo as coisas. Eu quero voltar, hein? Yeah! Haha! Voltei! I'm coming back, people! Tem um cobra aqui que eu quero pegar. Dois cobras. Ui! Tá na mão. Nossa! Impossível! Morri! Estão muito espertos. Poxa, passei um do ladinho do outro. Ah, mais um, galera. Olha, tem uma ilha flutuante lá longe. Hum! Sabe o que eu vou fazer? Vocês falaram que se eu consumir oxi e ficar em cima do bicho... Ah, não vai. Tá, com a máscara vai. Aqui não dá. Eu não tô com a máscara, eu esqueci de pegar. Olha, tem duas ilhas flutuantes, um do lado do outro. Da outra, né? Bom, então vamos aproveitar. Às vezes tem aqui... Aquele bicho quer me matar, galera. Aquele bicho quer me matar. Achei! Ai! Não! Morri! Vou matar isso aqui? Não! Espera. Uh! Achei, 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 achei. Vou ficar aqui. Ah! Vai! Ah, vou morrer assim? Tô andando pro lado errado. Não, vou morrer! Ah! Morri! Ah! Eu quero pegar aquilo ali. Ah! Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, hein? Em três, dois, um... Vou vir por aqui. Uh-oh! Ele me viu, ele me viu! Toma! Beleza, morreu. Uh! Ah, não! Outro me viu! Uh-oh! Acabou, acabou, acabou! Aê! Gente, tô pegando muitos aqui agora. Ah! Isso, beleza, galera. Agora! Peguei! O último! Ah, não, 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 não! Quem é? Quem é? Ah, né? Quem tá fazendo isso comigo? Não vi nenhum aqui. Eu quero fazer a pistolinha agora, galera. Bora fazer a pistola? A pistola está feita! Até que enfim, galera! Até que enfim. E eu acho que ainda deve dar pra gente encontrar mais alguma coisa aqui, hein? Vamos vasculhar direitinho? Porque aqui que eu me lembre... Foi só isso que eu encontrei mesmo. Gente, são muitas ilhas flutuantes perto uma da outra, galera! Olha isso! São muitas! Tem outra ali ainda! Nossa! Vou pegar todos esses negócios e vender pro cara, se bem que ele já vendeu tudo pra mim com essas plantas. Mas eu tô pegando. Galera, achei mais um. Eu tô andando por aí porque vai que a gente precisa, né, depois? Só que eu não tenho muito espaço, sabe? Bom, galera, chegamos aqui agora. A gente pode voltar pra casa. Mas antes disso, pra fazer isso aqui, a gente precisa de mais alguns desses bichinhos, né? A gente tem só oito. Eu acho que seria legal se a gente matasse mais. É aquele azulzinho. Só que eu não encontrei ele até agora não, viu? Olha, galera, tinha um pertinho aqui. Eu nem tinha visto. Ó, vamos ver. Já tava desbloqueada. Já tava desbloqueada. Poxa, agora que eu não tenho mais espaço mesmo. Quero conseguir onze desequilas. Agora eu vou voltar pra casa, gente. Vamos voltar pra casa, fazer as últimas munições. E ficar livre agora sim. A gente vai poder mexer com essa pistolinha muito boa, gente. Beleza, estamos aqui de volta. Agora eu só preciso. Primeiro que eu vou deixar o meu carro aqui em cima. Essas coisas do carro pra cá. E esses itens de hora aqui, vou deixar por aqui. Beleza, galera, dá pra fazer dez e seis, gente. Dezesseis. Agora a gente já tem bastante. Acho que não precisa de mais por agora. Então, galera, não perca o próximo episódio que eu vou, enfim, pegar aqueles caranguejos. Eu quero fazer um lugarzinho bem daorinha pra ele aí por aí. Olha a galinha, tá quase morrendo. Ah, não, é outra coisa. O que é aquilo? Ah, tá, eu coloquei uns peixes ali. Então não perca o próximo episódio que eu vou mexer com isso e pegar os caranguejos. Galera, dá uma conferida nos vídeos até aparecer ali pra vocês. Um grande abraço e fui!